Então minha gente, ainda tá faltando essas aqui, as últimas, graças a Deus, por aqui tá assim, ó, a baguncinha, eu compro, gente, é de filhos, esse saquinho, e olha pra vocês verem, ó, são sete mercadorias, C8, mas uma amiga deixou, né, que ela quer comprar mais, aí deixou pro próximo e viu, pra aproveitar o frete, então aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, sete com essa que falta, E é isso, minha gente, já é três da manhã, três da madruga, e a dona Eusene tá como, dona Eusene, ajeitando a caixinha dos amigos, gente, sem dó, sem piedade de fita, ó, olha pra vocês verem, finalizando aqui, graças a Deus, agora eu mais que só gerar as etiquetas, pagar, né, minha gente, pra ficar, pra ser feliz, e amanhã cedo, meu velho, é, vai embora, e eu poder dormir até um pouquinho mais tarde, mais com a cabecinha descansada, e, então, minha gente, é ótima madrugada, e amanhã, eu vou ver se eu consigo tá editando os dois vídeos pra vocês, viu, amanhã tá bem puxado pra mim ainda, eu ainda marquei unha, gente, uma e meia da tarde, pensa na correria que vai ser, Eu tenho que colocar os vídeos dos amigos das plantas, né, que são dois vídeos gravados, pois é, meus amigos, gravei sim, viu, o vídeo dos amigos, deixa aqui, ó, aqui tem a caixinha aqui, ó, a caixinha, é, do amigo João Marinho, de Belo Horizonte, da amiga Irene Moura, de São Paulo, é, a Marta de Alvorada, Marilza, é, de Guarulhos, São Paulo, e também Alcina, Aldeci, de Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso, e também Sandra Maria, centro de Tailândia, do Pará, E mais outra amiga aqui, Eurildes Ribeiro, de Ibiriti, Minas Gerais, é isso aí, minha gente, sete caixinhas, graças a Deus, pra todos esses cantinhos que eu acabei de falar, e se vocês quiserem adquirir, Rosa do Deserto, Caio Zaninere, chama aí no telefone 669-8457-4510, sou de Nova Xavantina, Mato Grosso, e é isso, minha gente, fica todos com Deus, até o próximo vídeo.